oi gente tudo bem com vocês então gente hoje nós estamos aqui na cozinha que hoje vou preparar uma receita pra você é um prato típico do sul da itália é bem da região de nápoles que é o cató de patate é então essa receita não 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 a gente boa noite hoje não prepara nada hoje preparo eu faço a receita para fazer um vídeo para você fazer um piato ótimo né então tá gente hoje é ele na cozinha oi gente a gente a nossa que como se fala aqui em português coca não é coca chefe de cozinha mas chefe de cozinha chefe de cozinha gente gente vem aqui esse aqui ó gente é tudo ingredientes 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 para fazer o cató de batata né tem a batata aqui quando batata um quilo um quilo de batata né aqui tem queijo isso é queijo para fazer uma gratisinha né é o parmigiano é parmigiano gente gente isso aqui ó é parmigiano aqui ó potente gente gente isso aqui ó é isso aqui é mozzarela né gente isso aqui não é mozzarela napoletano é mozzarela daqui da regiões maquina mas é bom é bom para fazer isso então pera deixa eu só falar para o pessoal em português mozzarela gente é da nossa é diferente tá mas serve mozzarela também essa aqui você conhece com certeza isso aqui é viústel viústel em português salsicha salsicha né viústel salsicha esse aqui é o presunto 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 desculpa gente presunto esse aqui ó é salame 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 napolitano gente que esse salame assim ó esse aqui ó é um pouquinho picante é um pouquinho picante é gostoso né depois gente tem o leite 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 para fazer mais gostoso para dar um sabor melhor né tem pepeneiro pepeneiro picante é pimenta do reino pimenta do reino pimenta do reino muito complicada né pimenta pepeneiro d��ene aqui é sal 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 tu saiANTe um guide um navio muito domingo o 계quentinho de batata você vê fazer um quilo de batata relacionado ontem o Depois, verem aqui, que delícia que agora eu vou fazer, gente, bem, oi gente, agora eu vou mostrar a você como eu faço o padato, eu vou levar toda a bucha, como se fala? A casca da batata, a casca da batata, tudo assim, bem, tudo ali, limpinha, assim, mete aqui na panela, toda a batata, isso, mete assim, agora eu meto a água, para fazer a batata molinha, a gente vai cozinhar as batatas, vai cozinhar as batatas, ai gente, desculpa o português, era mais voz em italiano, gente, mas ele tem que falar português, e ele vai colocar agora as batatas, para cozinhar, agora vamos, aqui, isso, agora a gente tem que esperar um pouquinho do tempo, porque a batata vai fazer, aqui, pronta, molinha, mas depois, gente, entra um pouquinho, bem, gente, agora aqui, a batata é pronta, né, olha, gente, amassei, tudo bom, assim, é, só falar, ó, gente, ficou igual um purê de batata, tá, ó, ele cozinhou as batatas e amassou, amassou, molinha, molinha, né, gente, agora vai começar, para fazer impasto, né, tudo, começamos assim, ó, gente, eu vendo esse aqui, ó, faço assim, o que é isso? Isso, o que é isso aqui, é salsicha, salsicha, muito bem, aprendeu, gente, presunto, presunto, cortadinho, tudo, gente, você, olha para mim um pouquinho, por favor, esse aqui, ó, eu, eu amo a quantidade, demais, demais, porque eu adoro demais, você, a quantidade, eu faço assim, um pouquinho, desculpa, gente, tem um pouquinho a boca seca, né, vamos continuar, gente, agora, isso aqui, salame napolitano picante, tudo demais, vai, vou colocar bem pertinho aqui, para eles irem, agora, gente, prendeu um, isso aqui, ó, vai fazer, mozzarella, gente, a mozzarella, essa aqui, ó, italiana, é boa, porque quando você vai fazer isso, o cató de batata, cató de batata, gente, quando você vai prender, fazer um, um filhozinho, né, um filhzinho, que depois eu vou mostrar para você, quando eu vou comer, porque eu tenho fome, ah, gente, eu faço rápido para você, ah, gente, eu sou um coco, coco? Chefe. Chefe, gente, coco, chefe. Coco, coco é italiano? Gente, importante, muito importante, um pouquinho de sal, para dar sabor, que depois você, isso, assim, ó, porque a batata não tem sal, e um metro depois, o seu sabor é melhor, né, isso, agora, fazer isso, gente, isso aqui, ó, olha, gente, ele quebrou um ovo, isso, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, a miliqueira que ele está fazendo, ela tem ovo, tem mussarela, gente, isso daí é uma delícia, gente, como se chama em português? Desculpa? Como se chama em português? Se chama... Pimenta? Pimenta, gente. Do reino. Pimenta, gente. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Só que isso aqui, ó, é podre, porque não tem... Não é podre. É difícil, porque é a quantidade pequenininha aqui, ó, nossa, gente. Mas tem que colocar pouco, porque a Alessia vai comer também. Não, Alessia vai comer, não, porque isso aqui é... Vai comer, vai provar, Alessia, não vai comer, porque Alessia tem já o prato para ela, né, pronto. Gente, isso aqui, ó, leite, que dá um toc-toc de sabor. Mas não é melhor misturar primeiro? Não, misturo tudo agora. Isso, gente. Nossa. Agora eu vou fazer isso, parmigiano isso aqui, ó, parmigiano. Mostra para a gente. Vamos lá. Mostra para a gente, vai ser eu. Olha lá, gente, queijo ralado. Vamos lá. O chefe na cozinha, trabalhando. Se eu mostrar esse vídeo para a mãe dele, nem a mãe dele acredita. Esse aqui, ó, agora eu vou misturar. Como Tatiana fala em português quando... Tatiana fazia uma pizzinha, né? Como fala, Tatiana? Mistura, 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 mistura e vai misturar. Olha lá, gente, mistura tudinho. Ovo, gente, ovo. Aqui tem ovo. Hum, que delícia. Peraí, gente, eu vou dar uma pausa para ele terminar de misturar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Muito longe. Até depois. Oi, gente. Agora vamos preparar, né? Teia. Forma. Forma. Uma forma. Pronto. Olha, gente, aqui tem óleo. Fazer assim, ó. Um pouquinho, gente, não muito. Ele vai untar a forma. Assim, ó. Um pouquinho de óleo. Vai fazer isso, gente. Um pouquinho. 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 Um pouquinho mais. Isso. Gente, você não sabe como Tatiana gosta disso Adoro É, porque ela gosta Eu faço Um dia no ano, né? Uma vez a uma Só porque Tatiana gosta e faz um dia no ano Não faço sempre É porque é muito E outra, é um prato pra se comer no frio Ela adora Aí eu faço isso Pronto Agora gente Aqui tem pão Ah, a gente esqueceu de falar esse ingrediente, né? Esse ingrediente é assim É farinha de pão, gente, farinha de rosca Farinha de pão Fazer assim, ó Um pouquinho Assim Só que ele vai ficar empanado, gente Isso, gente Olha assim Pronto, gente Vamos assim, ó Olha lá, gente Ele untou a forma, tá? Com a farinha de rosca lá A farinha de pão E agora ele vai colocar na forma Olha que delícia Gente, vocês vão ver o resultado Depois, quando isso aí ficar pronto Ai, gente Que delícia É um prato único isso, viu, gente? Você não precisa comer mais nada Perto Que delícia Nossa, gente Gente Que delícia, gente Pronto Gente, agora De novo Como se chama esse aqui? Farinha de rosca Farinha de pão Farinha de pão Uau Que delícia Que delícia É uma coisa bem light Bem levinho, viu, gente? Daí quase não engorda Super leve Ah, gente Como ele tá concentrado, ó Concentração do rapaz Eu espero que você, gente Vai fazer isso Pra provar Quando isso aqui É delícia, gente Não mostrar pra gente Mostra depois Ai, meu Deus Vamos ver Isso Pronto O que que foi? Gente Isso aqui, ó É pronto Oh, boa Natale Ai, gente Boa Natale pra todo mundo Pra você Eu espero que você Faça isso Que vai provar Obrigado Pra você Olha pra mim O vídeo, né? Agora O que que você vai fazer? Agora vai fazer Vai meter No forno, né? Pra assar Passar Quanto tempo? Não muito tempo 5, 10 minutos 5 minutos Porque daí é pronto, né? Pra dar o crocante Ah, é Tem que ficar bem douradinho Bem douradinho, né? Isso, assim, ó Pronto 5 minutos 5 minutos, gente E o napoletano? O gato de patata Pronto Ele já tá na casa dele Vou repetir Eu falo de novo E o italiano? O italiano é Cato de patata Patata Não, italiano Não, italiano No italiano é Cato de patata E o napoletano É o cato de patata O cato de patata Gente, agora vamos Um momento particular Vamos experimentar Ah, quantos minutos? Quantos minutos você deixou? Acho que no forno da cozinha É 10 minutos 10 minutos ele deixou 10, 12, 15 Quando você gosta Quando vê que o vasbo Pronto Vamos experimentar Vamos lá Olha aí, gente O resultado Eu acho que Mozzarella aqui Ótima, né? Olha aqui Agora eu vou provar Vamos provar Deixa eu ver Deixa eu ver ele provando Pera aí, calma aí É quente muito Mas tem um papo Ótimo, gente Muito bom E agora eu vou provar de novo Aí, gente Eu Eu acho que você vai fazer isso aqui Porque é muito bom O apetite Eu mando na praça Pronto, tudo E Prova, gente Vamos ver, gente Vamos ver Olha, gente O queijo Hum Delícia, gente Agora eu vou comer Essa receita maravilhosa Do meu marido Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau